Olá, gente! Nesse videozinho eu vou estar falando a respeito da infertilidade. Então, como de costume, vamos começar definindo a infertilidade. Quando que a gente fala que um casal é infértil? Aquele casal que tem atividade sexual regular, isso significa uma frequência de relações sexuais de duas a quatro vezes por semana durante um ano sem o uso de qualquer método contraceptivo. Se durante um ano nessa situação aquela mulher não engravidar, a gente fala que o casal é infértil, ok? E a infertilidade, gente, ela está presente em cerca de 7 a 15% dos casais em idade reprodutiva. Sobre as causas de infertilidade, gente, de maneira geral, né, envolvendo homens e mulheres, os fatores masculinos correspondem a 35% das causas de infertilidade, fatores tumor peritoniais também a 35%, disfunções ovulatórias correspondem a 15% das causas de infertilidade e infertilidade sem causa aparente, 10% dos casos, tá? Agora, se a gente considerar somente as mulheres, 40% da infertilidade é devido a fatores tubo peritoniais, também 40% devido a disfunções ovulatórias e 10% devido a causas não esclarecidas. Quando que a gente vai iniciar a investigação no casal infértil? Vai depender da idade da mulher, tá? Se essa mulher tiver mais de 35 anos, a gente não espera muito tempo, tá? A gente vai aguardar, a gente pode aguardar que aquela mulher mantenha esse ritmo de atividade sexual, né, que eu mencionei pra vocês na definição de infertilidade, ou seja, 6 meses de atividade sexual, aí 2 a 4 vezes por semana sem uso de nenhum método contraceptivo. Se depois de 6 meses ela não engravidar, a gente inicia as investigações. Mas, gente, 35 anos, o tempo tá acabando, né? Você pode, se você achar interessante, ou dependendo do caso, a gente pode iniciar as investigações imediatamente. Porém, se essa mulher tiver menos de 35 anos de idade, a gente pode aguardar aí por um ano, tá? Um ano de atividade sexual regular, sem uso de métodos contraceptivos. Se ela não engravidar, a gente inicia também as investigações. E aí, como que vai ser a abordagem desse casal infértil? Bom, gente, na consulta inicial, claro, dá bastante ênfase à anamnese e focar em tudo que pode ser aí um fator desencadeante dessa infertilidade, né? Então, você vai investigar essa mulher sobre a frequência de relação sexual que ela mantém, sobre a história menstrual dela, se esse ciclo menstrual dela é regular, se ela tem qualquer tipo de característica de ciclos anobulatórios, história de gestação passada, caso exista, né? Antecedência de doenças sexualmente transmissíveis, antecedência de cirurgias pélvicas, tá? E hábitos de vida, né? Hábitos de vida vai focar aí em relação ao uso de drogas listas ou ilistas e em relação à prática de atividades físicas. Em relação ao exame físico, você vai focar em situações também que podem te dar aí algum sinal, né? Relacional da infertilidade dela. Então, peso e altura pra que nós procuremos o IMC, lembrar que a obesidade ela tem aí uma relevância, tá? Em relação à infertilidade dessa mulher. Distribuição de pelos, né? Porque através, se ela tiver, assim, bastante pelo, a gente já pode desconfiar aí de um hiperandrodinismo, né? Que vai desencadear um irzutismo na paciente. Passando a tireoide, lembrando, gente, que o aumento do TSH vai gerar o aumento da prolatina, tá? E o aumento da prolatina, inibe a secreção pulsátil do GNRH, o que vai desencadear nessa mulher é uma menorréia consequente de fertilidade, tá? Pelo mesmo, devido à mesma situação, você vai verificar se essa mulher apresenta galactorréia, expressão mamilar, né? Que é um indício de síndrome hiperprolactinêmica. Aumento da PA, né? Da pressão arterial e exame físico ginecológico completo. E assim, gente, o objetivo dessa mulher em estar lá dentro do seu consultório é engravidar, né? Se ela deseja gestar, lembrar da suplementação de ácido fólico. A gente já pode estar prescrevendo pra ela também, tá? É ácido fólico, 5mg, tomar um comprimidinho vioral uma vez ao dia, tá? Isso aí, pra quem ainda não sabe, pra prevenção aí contra distúrbios do fechamento do tubo neural do nenê. Então, gente, sobre a propedeutica básica no casal infértil, quais são os exames que estão envolvidos na propedeutica básica mesmo, tá? Espermograma, tá? Pra gente avaliar os fatores relacionados ao homem. As dosagens hormonais e o tração transvaginal seriado pra gente avaliar fatores relacionados à ovulação dessa mulher, tá? Respeito dessas dosagens hormonais, os exames que nós temos que solicitar seria FSH estradiol basais, tá? FSH, TSH, prolactina, T4-Livre e progesterona de segunda fase, tá bom? A esterossalpigografia a gente solicita pra avaliar a questão das tubas, tá? Se essas tubas estão ou não pérvias. Respeito da videoesteroscopia e da videolaparoscopia, são exames individualizados, tá? Eles não fazem parte aí da propedeutica inicial. Dependendo de cada caso, a gente pode ou não precisar solicitá-los. Sobre o estudo do fator ovulatório, né gente? Lembrar que a disfunção da ovulação é responsável por 40% da infertilidade nas mulheres. A mulher que estiver apresentando ciclos regulares, tá gente? É um forte indício de que ela ovula, tá bom? De todas as mulheres que têm ciclos menstruais regulares, 95% delas ovulam. Um outro indício de que essa mulher pode estar ovulando também seria ciclos menstruais com duração de 22 a 35 dias, tá? Principalmente se eles forem aí precedidos de sintomas pré-menstruais, né? Que seria, por exemplo, a mastalgia e edema. É um forte indício também de que essa mulher ovula. Então, pro estudo da ovulação dessa mulher, a gente pode estar fazendo a dosagem da progesterona no meio da fase lútea, tá? Ah, é... Por que isso, né gente? As dosagens de progesterona vão mostrar pra gente se essa mulher tá ou não ovulando, né? Lembrando que a progesterona, o aumento dos níveis de progesterona indica pra gente que ela ovulou. Por quê? Porque quando aquele folículo expulsa o ósseo, aqueles restos foliculares vão ser transformados em corpo lúteo e esse corpo lúteo é a unidade produtora de progesterona. Se essa mulher tá tendo níveis satisfatórios de progesterona, é um indício de que ela ovulou. Então, a gente pode estar lançando uma hora aí da dosagem de progesterona no meio da fase lútea, tá? O interessante, gente, é que nós façamos essa dosagem aí no pico máximo de progesterona que corresponde aí mais ou menos 8 dias depois que ela ovulou, tá? Então, uma mulher que tem aí um ciclo menstrual de 28 dias, a gente vai estar fazendo essa dosagem por volta do 22º dia do ciclo, ok? E nesse período, se os valores forem acima de 3, é um indício de que ela ovulou, tá? Certeza mesmo acima de 10, mas acima de 3 já tá dizendo pra você que uma mulher ovulou, tá? Agora tem uma certa limitação em relação a essas dosagens porque a secreção desse hormônio é pulsátil, né? Se você fizer ali, se você colheu a amostra ali no momento do intervalo entre os picos, pode ser que venha baixo pra você, tá? E por esse motivo, os níveis baixos da progesterona, abaixo de 3, não significa necessariamente que essa mulher não ovula, tá? O valor dele é mais pra... em casos em que você consegue verificar valores acima de 3, que é uma confirmação de ovulação nessa mulher, tá? E por esse motivo também, devido a esse hormônio ter uma secreção pulsátil, a gente pode estar precisando aí de várias amostras pra análise. Sobre o ultrassom transvaginal seriado, gente, ele é interessante porque ele mostra pra gente sobre o desenvolvimento dos folículos, tá? Mostra pra gente também que aquele folículo, quando ele expulsa o ósseo, forma o corpo lúteo, vai ter uma característica ecogênica própria, então você consegue perceber também esse momento da ovulação, tá? Ele deve ser iniciado a partir do 11º dia do ciclo e o objetivo dele, gente, é... Em caso de ciclos espontâneos, é fazer com que a mulher perceba, que nós percebamos, né, o momento que ela vai ovular pra que ela possa programar o coito. Em caso de ciclos medicados, a gente pode estar usando, gente, esse ultrassom transvaginal seriado pra diversos objetivos, tá? E vai depender do planejamento daquela mulher, qual o meio que ela decidiu engravidar. Então a gente pode estar, primeiro, avaliando se o tratamento está sendo efetivo pro desenvolvimento dos folículos, tá? Segundo, a gente pode usar pra ver, pra determinar qual vai ser o momento do coito, né, a programação do coito, qual que será o momento ali de se fazer a fertilização intraútero ou da aspiração daquele folículo pra gente promover uma fertilização in vitro. Lembrar que o folículo, ele cresce aí mais ou menos 2 milímetros por dia e ele se rompe quando o maior atinge por volta de 20 a 25 milímetros, tá bom? Sobre o FSH e o estrangeol basais, gente, o FSH ele é mais sensível, tá? Ele deve ser dosado aí por volta do terceiro dia do ciclo, entre o segundo e quinto, mas pra facilitar a gente pede aí no terceiro dia, tá? No terceiro dia do ciclo e valores acima de 10 nesse momento, nesse período, é um sinal de mau prognóstico pra resposta ao estímulo ovariano. Sobre o estudo do fator tubo-peritonial, gente, lembrar que ele é responsável por 40% dos casos de infertilidade feminina, tá? Nesses casos aqui, então, a gente vai avaliar fatores tubários e fatores peritoniais, né? Em relação a fatores tubários, a gente vai estar incluindo aí lesões e obstrução da tuba, tá? Isso pode ocorrer devido a DIP, tá? Uma doença inflamatória pélvica ou devido a cirurgias pélvicas prévia, tá? E em relação a fatores peritoniais, eles podem estar relacionados aí a aderências, tá? Périto, várias ou pério-varianas que se relacionam também a DIP, a cirurgias prévias ou a endometriose. O método pra avaliá-los em relação a pélvica básica da infertilidade seria a esterossalpingografia, tá? A esterossalpingografia, ela é basicamente pra avaliar a pervidade das tubas uterinas, tá? E ela deve ser realizada aí após o término da menstruação, que vai dar aí por volta do sexto ao décimo primeiro dia do ciclo, ok? Esse exame aqui, gente, é uma série de raio-x que será feito ali após a instilação de contraste no colo uterino da mulher, através do colo uterino, tá? E quando que a gente vai falar que essas tubas estão pérvias, né? Quando esse contraste cair ali na cavidade peritonial, tá? Você viu, teve a visualização ali daquele contraste caindo na cavidade peritonial, é um indício de que as tubas delas estão pérvias. A gente chama de prova de Cote positiva, tá? Então, prova de Cote positiva é igual a tubas uterinas pérvias. A esterossonografia, gente, é um exame semelhante à esterossalpingografia, tá? Nesse exame aqui, a gente vai estar colocando, injetando contraste ou soro fisiológico, que é o mais comum, tá? Pra realização desse exame, dentro do útero dessa mulher e vai avaliar aí o percurso desse líquido através do ultrassom transvaginal, tá? Da mesma forma, se cair ali na cavidade peritonial, é um indício de que essas tubas estão pérvias, ok? A esterossalpingografia, gente, ela tem se mostrado superior à esterossonografia, tá? Só que, apesar disso, a esterossonografia, ela gera menos dor, ela é mais rápida e não tem exposição à radiação. A videolaparoscopia, gente, ela é um método padrão ouro pra que você faça avaliação ali de fatores tubares e de fatores peritoniais, uma vez que ela vai te oferecer ali uma visualização direta das estruturas, tá? Pra avaliação das tubas, a gente vai fazer, o médico vai injetar uma solução de azul de metinênio, tá? No útero dessa mulher e se essas tubas forem pérvias, você vai conseguir visualizar aquela solução ali nas tubas, tá? Além do que ela vai cair também pra cavidade peritonial e você vai conseguir visualizar aquilo ali através da videolaparoscopia. A videolaparoscopia, gente, ela tem também a grande vantagem de se proporcionar um tratamento imediato, tá? Que seria, por exemplo, a lice das aderências, destruição de focos de endometriose, tá? Através da exérise ou cauterização, se a exérise mais indicada. Ou só pingoplastia em caso de obstrução da porção terminal da tuba, tá? Mas como eu já falei pra vocês, ela não faz parte da propedeutica básica, né? De investigação da infertilidade, só que ela pode ser indicada em alguns casos específicos, como por exemplo, quando a esterossalpingografia apontar pra você uma alteração, né? De contorno do trajeto das tubas ou evidência de doenças pélvicas como tumores, aderências e endometriose. Sobre o estudo do fator uterino, gente, eles são responsáveis somente por cerca de 2 a 3% da infertilidade, tá? E eles se relacionam mais, gente, a abortamentos de repetição do que a infertilidade propriamente dita. As principais causas, gente, de infertilidade relacionadas ao fator uterino seria a uma endometrite, hiperplasia de endométrio, ólepos, adenomiose, miomas, sineques, tá? Malformações uterinas, são as principais causas mesmo de infertilidade ou de abortos de repetição aí nessas mulheres, ok? Antes pra análise do útero de alguma normalidade uterina, a gente tem aí a esterossalpingografia, que mostra pra gente, tá? Alguma possível alteração, alguma possível anormalidade. E a videoesteloscopia, que ele é um método empregado secundariamente, tá? Como eu já comentei com vocês também, ele não faz parte da propedeutica inicial, tá? Mas ele tá indicado em casos de anormalidades intracavitárias suspeitadas por outros exames de imagem, como por exemplo, a ultrassom transvaginal, a esterossalpingografia ou a própria esterossonografia. Sobre a propedeutica da infertilidade masculina, gente, lembrar, né, que os fatores masculinos são responsáveis aí por 35% da infertilidade do casal. O pico da fertilidade do homem, gente, acontece aí por volta dos 35 anos de idade, tá? Agora lá por volta dos 45, após os 45 anos de idade, esse homem já começa a apresentar um declínio da fertilidade, porque é quando ele vai ter uma queda da testosterona e um aumento das gonadotrofilas, tá? Nesse momento vai acontecer aí, gente, uma diminuição da produção dos espermatozoides e um aumento proporcional no número de gametas anormais, tá? Isso significa, então, que o risco de trissonias na criança aumenta de acordo com o aumento da idade paterna, tá? Então, gente, pra propedeutica da infertilidade masculina, a gente tem aí o espermograma, tá? Ele deve ser, ele faz parte dessa rotina básica pra investigação da infertilidade e tem que ser realizado independente desse homem ter ou não filhos, tá? Outros filhos, principalmente se o último filho tiver mais de dois anos de idade. Tem que fazer do mesmo jeito, tá bom? É um espermograma normal, gente, vai ter que apresentar pra vocês aí pelo menos 20 milhões de espermatozoides por ml de amostra, pelo menos 50% de espermatozoides com uma morfologia normal e espermatozoides com progressão retilínea. Pra que essa amostra seja colhida, esse homem vai ter que respeitar um período de abstinência aí de no mínimo 3 a 5 dias, tá? E a amostra, ela deve ser colhida no próprio laboratório através da masturbação porque essa amostra do homem, gente, ela tem que ser avaliada no máximo até uma hora após o momento em que ela foi colhida, ok? Se essa amostra vier alterada, a gente vai ter que solicitar aí um novo espermograma pra esse homem 12 semanas depois, tá? Porque espermogênese, ela leva aí, espermatogênese, ela leva aí mais ou menos 3 meses pra ser concluída. Então, 12 semanas depois, a gente solicita um novo exame. Se vier normal novamente, a gente tem que encaminhar esse homem com um louro de exame. Sobre o tratamento, gente, ele vai ser direcionado segundo a causa da infertilidade, né? Lógico. Então, fazendo um resumão aqui pra vocês sobre o tratamento aplicado, dependendo de cada uma das possíveis causas de infertilidade, o caso da infertilidade devido ao fator masculino, né? Se esse homem for infertil devido a uma varicocele ou vasectomia prévia, a gente vai indicar o tratamento cirúrgico pra ele, tá? Agora, se for devido a um hipogonadismo, hipogonadotrófico, a gente vai estar dando pra esse homem as gonadotrofinas, tá? Técnica de reprodução assistida. No caso desse homem apresentar uma oligosospermia, que significa diminuição da quantidade de espermatozoide na amostra, ou em caso de astenosospermia, que significa diminuição das formas móveis de espermatozoides na amostra, ou também em caso de necrosospermia, tá? Que significa aí aumento das formas mortas de espermatozoide na amostra. Nesses casos todos, a gente trata através das técnicas de reprodução assistida e de maneira mais específica aqui pra vocês. Se a concentração dos espermatozoides desse homem for superior a 5 milhões, a gente vai estar indicando a inseminação, se a morfologia e a motilidade desses espermatozoides forem normais, tá? Agora, se a concentração de espermatozoides estiver entre 2 a 5 milhões, a gente vai indicar aí a fertilização in vitro convencional. Agora, se for menor do que 2 milhões de espermatozoides, a gente vai estar indicando também a fertilização in vitro, só que com micromanipulação de gametas ou com injeção intracitoplasmática de espermatozoides, ok? Agora, se a causa da infertilidade for fator tubo-peritonial, a gente pode estar indicando ou a cirurgia, né? Que através dela você vai estar fazendo a lista das aderências, vai estar fazendo a destruição de focos de endometriose ou uma só pingoplastia, vai depender do caso. Senão, você pode estar tentando também uma fertilização in vitro, tá? Ou algum outro método de técnicas de reprodução assistida, ok? O fator anatom seria aí uterino e cervical. A gente tem aí a cirurgia, tá? Cirurgia pra você estar fazendo a exérise de pólipos, lise de sinequias, miomectomia, tá? E se não der certo, você pode também tentar aí as técnicas de reprodução assistida. Se o problema dessa mulher for fator ovulatório, a gente vai estar tentando aí uma indução da ovulação. Daqui a pouquinho eu vou explicar pra vocês como que a gente faz essa indução da ovulação. Vai tratar a endocrinopatia subjacente e pode tentar também a técnica de reprodução assistida. Se essa infestidade não tiver nenhuma causa aparente, a gente pode tentar aí a indução da ovulação, se não der certo, através das técnicas de reprodução assistida também. Sobre a indução da ovulação, como que é feito isso, né? A gente vai estar passando pra essa mulher o citrato de clomifeno. Já falei sobre isso rapidinho lá no videozinho que eu fiz sobre o SOMP, né? Sobre a síndrome dos ovários micropolicísticos, que eu vou comentar de novo. Então a gente começa com o citrato de clomifeno, 50 miligramas por dia durante 5 dias, tendo início aí, gente, no terceiro ou no quinto dia do ciclo, tá? É recomendado que ao se iniciar, né, o citrato de clomifeno, a gente faça o acompanhamento dessa mulher com o tração transvaginal seriado, pra que essa mulher consiga, primeiro, né? Avaliar se o tratamento dela tá sendo, se tá dando certo, se esses fôlicos estão desenvolvendo, né? Segundo, pra que essa mulher possa fazer uma programação do coito, né? Agora, se essa mulher, a gente estiver apresentando sinal de exotismo ou algum outro sinal de hiperandrogenismo, concentrações elevadas dos androgênios, a gente pode estar associando aí o dexametasona ou a prednisona, tá? Porque através dessas medicações a gente vai diminuir o pico de ACTH e consequentemente diminuir aí os androgênios foliculares. Se essa mulher não responder a doses aí até de 100, 150 miligramas de citrato de clomifeno, a gente passa pras gonadotrofias. Sobre a metformina, gente, comentei também lá no videozinho de sombra. Ela é usada pra induzir ovulação em mulheres que tenham resistência à insulina. Expliquei também sobre a fisiopatologia da insulina, da hiperinsulinemia em relação à ovulação lá no videozinho de sombra. Então, resumindo, gente, a hiperinsulinemia gera um aumento de testosterona livre que vai desencadear uma ovulação nessa mulher, tá? Então, mulheres que tenham resistência à insulina, a gente vai estar associando a metformina pra ajudar na questão da ovulação, tá? A gente pode estar prescrevendo pra ela aí a dose de 1.500 miligramas de metformina por dia dividido em 3 tomadas. Então, gente, metformina 500 miligramas, tomar um comprimidinho vioral de 8 a 8 horas, tá? Existem evidências de que a associação da metformina com o citrato de comifeno é bem melhor sucedida no tratamento da indução da ovulação do que o uso dos métodos isoladamente. Sobre a infertilidade, gente, é basicamente isso. Eu espero ter ajudado. Muito obrigada.